Fala aí, Manolada do YouTube Beleza! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui o Adilson, certo? O assunto de hoje é o seguinte Playstation 2, certo pessoal? Relembrando aqui os velhos e bons tempos do Playstation 2 Eu tô com um joguinho aqui muito bacaninha no estilo Shudenap Ou seja, atire tudo que puder aí, certo? Shudenap é aquele estilo de joguinho de nave que você atira em todo mundo Certo pessoal? Mas hoje eu tenho um jogo raro aqui que ao invés de ser uma nave Ele é um submarino Beleza? Esse joguinho aqui é muito bacaninha Eu tava brincando com ele aqui E eu quis fazer esse vídeo pra vocês Certo? Esse jogo é muito legal Tem ele para o Playstation 2 e para o Nintendo Wii Tranquilo? Eu consegui os dois A versão do Playstation 2 e a versão do Nintendo Wii Certo pessoal? Bom, vamos ver como que funciona o jogo Aí é o seguinte O nome dele é Ocean Commander Tranquilo? É... Você tem que mexer o analógico aqui, certo? Ele tem uma setinha Tipo a setinha do mouse E aí você vem aqui no Play Game E vai na missão que você quer fazer Certo? E aí ó Novo jogo Aqui novo jogo E aí o seguinte ó É... Você... É esse submarino aí Muito estiloso Certo? E você vai ter que fazer as missões E aqui ó É o armamento que você pode comprar Certo? Para equipar o teu submarino Né? Aqui são os levels de cada arma Que você pode fazer o upgrade Beleza? Para elas Vai fazer um monte de coisa legal Opa! Não tem mais dinheiro suficiente Né? Então beleza Vai ser assim mesmo Vamos lá para a missão O jogo é muito bonitinho O jogo é muito engraçadinho Deve ter uma... Mais de 20 fases aí Certo? Para você fazer Aí o seguinte ó Vou dar um macetinho Para vocês aqui Que eu descobri Ó Você vai usar os dois analógicos No caso do Playstation 2 Certo? Ó Esse analógico aqui Tá vendo? Você vai deixar ele bem no meio da tela aqui ó E aí ó Se você ficar embaixo Embaixo dele ó Vou ficar em cima O tiro vai para baixo Vou ficar embaixo O tiro vai para cima Ó Vou ficar atrás O tiro ó Fica na frente O tiro vai para trás Certo? Ó Então uma setinha assim ó Você vai ficar em volta Dessa Dessa sua mira Lembrando ó Que ela dá para mudar Certo? Mas é uma setinha aqui Que eu descobri ó Ó lá que legal pessoal Submarino Bem estiloso Ó Tá vendo aí ó Conforme onde você fica ó Aí ele é da um ângulo Aí é só você se posicionar Ó Que legal Então pessoal Esse joguinho aqui Muito estiloso É o Ocean Commander Bem raro de conseguir Certo? Eu consegui através de uns contatos aí Beleza? Aí é o seguinte ó Você tem que fazer as missões aqui Com os dois submarinos aí né O jogo parece simples Mas Meu Pensa na treta que é Esse jogo ele tem para Nintendo Wii É muito legal também A versão do Nintendo Wii Eu estava jogando ainda há pouco E tem para o Playstation 2 Certo pessoal? Como faz tempo que eu não faço vídeo de Playstation 2 Então eu resolvi fazer o vídeo Para o Playstation 2 Certo? Mas Se você tem Nintendo Wii A diversão também é garantida Beleza O Playstation 2 e o Nintendo Wii São Consoles aí Da geração passada Digamos assim Sei lá Se existe geração passada Para diversão né Mas Eu gosto muito No Playstation 2 Eu gosto muito Do Nintendo Wii Certo? Olha lá pessoal Então ó Você vai ter que cuidar aqui ó Para você não morrer Certo? Para você poder passar aqui ó E fazer a próxima fase O jogo parece assim ó Sim Sim Mas meu Se você não prestar atenção Você vai dançar Vai dançar Vai dançar Aí o macete que eu descobri Foi isso aqui ó Você pega essa nida do analógico E deixa ela no centro da tela E aí ó Quando você passa pela nida É o ângulo que vai sair o seu tiro Ali ó Tá vendo? Se eu ficar na frente o tiro vai pra trás Né? Se eu ficar aí em cima o tiro vai pra baixo Se você ficar aí embaixo o tiro vai pra cima E essa estratégia eu usei pra poder passar aqui ó Lembrando que o jogo só tem cara simples né Ele é bonitinho Mas meu Se você não tomar cuidado Você dança Olha que da hora Certo? O jogo é muito engraçadinho Beleza pessoal? E você vai fazendo as suas funções Tomando cuidado Pra você não morrer Certo? Ai caraca Ó No jogo assim ó Ele é bonitinho Mas ele não dá mole não Ele já Já foi ó Já começa na dificuldade ó Não tem esse negócio de ir na humildade não O jogo aqui já vem ó Ó pra atenção aqui da hora Ó Putz cara Aí pessoal Agora vou ter que derrotar Tentar né Ó o chefão aí ó Ó cara Tá lá ó Eu vou ter que derrotar Aquela minha dica aqui Tá vendo ó Ó Ó Esse é o chefão aí Dessa fase O Big Boss Aí eu vou ter ó Vou dar uma centinha né Da mira aqui ó Ai cara Vamos ver o que vai dar aqui ó Nossa 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 Olha aí pessoal Olha aí pessoal Ó Olha aí Ele de novo cara Pô meu Pensa no chefe Treta Pra matar Uhul Aê manolada Ó Então aqui a mira né A gente deixa ali no meio da tela Então pessoal Uma setinha aí só Lá no Playstation 2 Ou Nintendo Wii Certo Você deixa essa mirinha no meio da tela E aí você vai pra frente Pra trás Pra cima e pra baixo Com o botão de tiro apertado Com o botão de tiro apertado E de mísseis também E aí Os mísseis e os seus tiros São direcionados Certo Pessoal Entenderam a ideia aí Que da hora Olha aqui Aí ó Você pode vir aqui Se você quiser Certo E você pode continuar Aí ele gravou lá no meu Memory Card Tranquilo E aqui ó Eu posso fazer Os meus upgrades aqui Né ó Por exemplo Quero fazer Ó Ainda não Putz Ó Eu tenho que ter cinco mil Eu tenho três mil Seiscentos e cinquenta e cinco Então não dá Né Não Beleza Então deixa eu só Vim pra essa missão aqui Pra vocês verem como que é Certo Olha lá Já tô na fase dois Belezinha Olha quantas fases Legal Tem aí pessoal Pra gente jogar É muito bacana Esse jogo Tá Pra gente jogar A tarde toda Com os amigos aí Cada um joga uma fase Certo E aí a diversão é garantida Ó Macetinho da mira Ó Cada hora Tem um Um inimigo diferente Né Já viram aí ó Esse macetinho aqui É muito da hora Que eu descobri Olha lá ó Quanto mais Esse inimigo Você mata Certo Mais Dinheiro Você vai ter Pra você Poder comprar As suas armas Fazer o upgrade metade a gente tem muito bom só porque a classe foi aí você somando a vida aí ó aticar pegar o que eu fazia assim ó pelo aí menino só você aí eu conheci uma setinha de fórea aqui ó Aí, fechou, né? Peraí, vamos arrumar aqui Ai, agora... Nossa, velho, agora que é complicado, hein? Ó, falei que fez O joguinho só tem cara de bonzinho Olha aí, gente Tá, vou tentar aqui, hein? Vou tentar, hein, mano Lara Esse macetinho é muito da hora Olha lá, olha lá Aí eu vou mudando aqui, ó Entenderam aí, ó? Ó, só no ângulo Só no ângulo Ó, depois que você pega o macete É legal, né? É só ter paciência Certo? É só ter... Vixe Só ter paciência aí, ó Pra você poder jogar Ó, peguei mais um armamento ali, ó Pessoal, é o seguinte, ó Pessoal, é o seguinte, ó Vai ter uma hora Vai ter uma hora Você vai ter que ficar muito perto aí, ó Pra não perder nenhuma bomba quando ela aparecer Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Atenção Ai, cara Não, sai daí Sai daí Nossa, que treta Que treta Pessoal, então Esse jogo aqui, ó É o... O Ocean Commander Ou seja O Comando do Oceano, né? Olha lá aquele chefão lá O Big Pop Nossa, isso aqui é treta, hein? Isso aqui é treta Esse aqui é treta Porque ele vem atrás da gente, ó Aí, pessoal Perdi Pessoal, vou ficando por aqui, então Ó, esse joguinho aqui É o Oceano Commander Tem ele pro Playstation 2 E para o Playstation... E para o Nintendo Wii Certo? Então, um joguinho muito bom Muito divertido Pra gente passar a tarde Jogando com os amigos aí Belezinha? É... Mais uma vez, então O canal Manolo Games Trouxe pra vocês aí Jogos difíceis De conseguir ir pra esses consoles Beleza? Se você gostou do vídeo Não se esquece De dar um apoio pra gente aí Certo, pessoal? Se inscreve no canal aí Se você não tá inscrito Curte a nossa página no Facebook E segue a gente no Twitter Beleza? Assim você fica enterado Outros assuntos no mundo gamer Belezinha, pessoal? Por enquanto eu vou ficando por aqui E fiquem com Deus Um abraço É nóis Manolada Uhul Tchau 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 Tchau